Boa tarde para todos. Professora, muito obrigado pela sua fala. Ela me fez muito bem. Eu quase não conseguia anotar tudo o que eu queria. Acho que nós vamos conversar um pouco mais depois. Porque a Escola do Trabalho está vivendo um momento muito particular e muito interessante, onde estamos fazendo exatamente o que você falou, Marilene. Nós estamos fazendo exatamente o que você falou, que é virar de ponta cabeça o projeto pedagógico da escola. E isso com a anuência e o estímulo da direção. Nós estamos vivendo um momento muito interessante e eu pretendo falar um pouquinho disso. Na verdade, até coloquei no final aqui da minha apresentação, ela deve ser talvez mais curta que a sua, você falou dentro dos seus 50 minutos com muita organização, porque usou só 45. Eu já fiz a minha simulação também e não sei em quanto tempo vou falar, mas espero ser um pouquinho mais rápido, porque eu gostaria muito de poder discutir com vocês, da plateia, com a professora, essas questões. Acho que vão surgir perguntas interessantes. Bom, muito bem. Mas, começando do começo, eu queria agradecer ao Simpro pelo convite, por estar aqui, o professor Nélio Biso, que é o coordenador científico desse quinto congresso, e a Maria Sofia, que nos assessorou desde muitos meses atrás, para que a gente estivesse aqui hoje com bastante foco no que a gente vai fazer. congressos como esse ajudam a nossa prática docente e ajudam a gente a se mover. Então, é um grande prazer para mim poder estar aqui hoje com vocês e poder discutir esses assuntos. A minha formação é em física. Eu me licenciei, em 1993, pelo Instituto de Física da USP, depois de passar 10 anos lá. Nesse meio tempo, eu fiz outras coisas. Uma delas é que eu estudei engenharia elétrica na Poli. Foi um tempo muito interessante, porque eu ainda estava esperando as escolhas me escolherem. Até que elas fizeram isso. Eu tenho um probleminha com meus óculos, porque eu ainda não enxergo bem de perto nem de longe ao mesmo tempo. Então, eu preciso fazer isso aqui. Bom, eu leciono há 28 anos. Desses 28, nesses 28 anos, passei por várias escolas, públicas e privadas. Mas, no Colégio Santa Cruz, eu estou há praticamente 25 anos. Então, apesar de ter dado aula em várias escolas, eu comecei muito cedo no Santa Cruz e estou lá nos últimos 25 anos, dando aulas de física. Isso é basicamente o que eu faço. Eu trabalho numa escola onde estudar é uma coisa muito comum. E aí eu me refiro mais aos professores do que só aos alunos. Os alunos, obviamente, fazem isso, mas nós, professores, estudamos muito. A gente está sempre debruçado em cima de algum projeto, em cima de alguma novidade, em cima da ideia de alguém. E nós temos muita liberdade para isso. Então, eu acho que nós temos uma boa parte das condições que você cita como necessárias para que a interdisciplinaridade possa ocorrer em um projeto pedagógico consistente. Muito bem. Eu tirei isso aqui do site do Simpro, de que a ideia dessa mesa redonda era propiciar esse diálogo entre a academia e a educação desenvolvida em sala de aula. E é por isso que nós estamos aqui hoje, eu e a professora Maria Inês, fazendo esses papéis. Então, a minha fala vai ser muito mais voltada à prática de sala de aula, o que a gente vem fazendo, onde a gente vem conseguindo avanços e onde a gente vem batendo cabeça. Eu me reconheci em muitas das coisas que você falou, e isso é muito bom, é muito interessante. Eu comecei colhendo algumas palavras de professores da minha escola sobre integração curricular. Apesar de nós termos experiências interessantes em curso, a gente também não sai do lugar comum quando a gente tem uma conversa informal com os professores. E o que aparece é isso. Aqui a integração é menos de conteúdo e mais de ações de série. O que é verdade? Nós temos as três séries do ensino médio com conselhos de classe muito fortes. E nós temos projetos comuns, muito interessantes, que eu ousaria chamar de projetos, como você citou. Projetos que mudam o horário regular das aulas, criam condições que normalmente não existiriam se a gente estivesse só no andamento do cotidiano. Então, nós realmente somos mais fortes hoje em ações de série. A área de ciências da natureza precisa de mais contato. É uma outra coisa que a gente ouve bastante. E o engraçado é que, há pelo menos três anos, a escola já propicia a nós um contato frequente, praticamente mensal, entre todos os professores da área de ciências, do terceiro primário até o terceiro ano do ensino médio. Nós somos aproximadamente 20 ou 21 professores, e a gente senta juntos para rever o plano de ciências da escola, para pensar em novas possibilidades, redistribuição de conteúdo, nossa própria pedagogia, se as coisas estão funcionando ou não, se há repetições, que conteúdos a gente quer fazer em espiral ou não, enfim, tudo isso que concerne ao trabalho do docente. E, no entanto, isso continua aparecendo como uma necessidade. falam também que a integração curricular depende do professor que vai atrás, e é preciso tempo de reunião. Eu concordo com isso. Depende muito do professor que vai atrás. É necessário provocar os professores, senão nada acontece. São coisas que eu ouvi, não é? Então, eu começo com essas frases. Indo mais a fundo na conversa sobre interdisciplinaridade, porque eu conversei com diversos colegas para entender um pouco o que é que nós fazíamos lá. Apesar de que eu também faço, eu gostaria de entender também sobre o olhar, a partir do olhar do outro. E a gente vê basicamente dois modelos hoje no colégio. O modelo vamos fazer juntos mesmo, que é assim, vamos ensinar gases em física e química. Se um estiver falando de gases, o outro não precisa falar, ou ele só complementa. Então, algumas aulas que podem ser simultâneas ou não, que estar acontecendo no mesmo momento ou acontecem em diferentes momentos do ano, mas fazendo aquelas relações básicas. Ou na forma de uma aula magna, por exemplo. Origem da vida. Então, você parte do Big Bang, que é um trecho da aula dada por um físico, evolui para a formação dos elementos, que é dada por um químico, e finaliza com um biólogo falando do surgimento da vida. Isso são, de fato, coisas que a gente faz hoje na escola. O segundo modelo que eu vejo de integração curricular em curso hoje, e que se pode ver bastante na escola, é fazer menção ao trabalho do outro. Então, está vendo isso aqui que vocês estão vendo? Máquinas térmicas. Isso aqui conversa com os gases em química. Então, fazer menção ao trabalho do outro é fácil. Por exemplo, eu dou eletricidade no terceiro ano, e sempre que eu falo de pilhas, eu falo, vocês já devem ter visto isso em química. Ainda não viram? Vocês vão ver. Então, como é que eles entendem a corrente, o sentido, as convenções, enfim. Citar o trabalho do outro. Um outro exemplo que a gente também faz lá é partir de transformações gasosas, que são lá... Chegar até a equação de Clapeyron, e, a partir daí, derivar. O professor de física segue com os seus ciclos termodinâmicos, e o professor de química vai para pressões parciais, a estequiometria, etc. Então, isso é basicamente o que se tem de mais comum. É um pouco também o cada um na sua. Por exemplo, calor latente de fusão e entalpia de fusão são essencialmente a mesma coisa. O físico chama o calor de fusão da água de 80 calorias por grama, e o químico multiplica isso pela massa molar e chama de... Não sei quando dá aquela conta. Eu não fiz a conta, desculpem. Calorias por mol. Então, o físico pergunta para os meninos o que acontece com este copo de água, com esta massa, enquanto o químico pergunta o que acontece com a água, com a substância. Então, tem um pouco essa do cada um na sua. Vejam que estou tentando puxar, claro, a brasa para a sardinha da física e da química, que é a proposta desse encontro aqui, mas isso vale, de um modo geral, nas ciências da natureza. E concordo com você, Marina Inês, que as áreas de humanas, especialmente história, filosofia, eles estão fazendo isso muito melhor. Eles são bons nisso. E eles têm mostrado isso todos os dias. É muito interessante de observar. Olhando num tempo histórico maior, em duas décadas, por exemplo, que é o tempo que estou nessa escola, a gente vê o quanto se tornou mais difícil para nós do que para eles. Vamos dizer assim. Bom, de fato, o físico não precisa falar em mol. Mas, se o professor não mostra isso para o aluno, por outro lado, ele também não enxerga. O aluno também tende a ter essa visão compartimentada, se o ensino é compartimentado. Então, essa foi a reflexão do cada um na sua. O aluno também tem a ter a ser uma. O aluno também tem a ter a ser uma. A gente tem a ter que ter a ser uma. Obrigado.